Se você falasse para um torcedor pontipretano que a noite de terça-feira no Majestoso terminaria assim, dificilmente ele acreditaria. Contra o lanterna da competição, a ponte tinha uma ótima chance de refazer as pazes com a torcida e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Mas foi só a bola rolar que sintonia entre time e torcida ia diminuindo. A primeira grande chance de perigo da partida foi do ABC. Todinho mandou uma bomba de fora da área e acertou o travessão de Kaique França. Mas a resposta da macaca veio logo na sequência. Pablo Diego chutou de longe e deu trabalho para Simão. A ponte até tentava esboçar uma pressão, mas quem chegava com mais perigo era o ABC. Todinho, em mais uma oportunidade, por pouco não abriu o placar. Com o meio campo criando abaixo do esperado, Felipe Moreira aproveitava as pausas para passar instruções, principalmente para Leonardo, que completava seu centésimo jogo com a camisa alvinegra. Depois de um início movimentado, o ritmo da primeira etapa caiu. Cássio Gabriel pela ponte e Tony Anderson pelo ABC foram os que mais se aproximaram da meta adversária. Apesar da pressão da torcida, a macaca não voltou melhor para a etapa final. Aos 13 minutos, Felipe Moreira colocou Eliel, mas a torcida não gostou nem um pouco de quem o treinador escolheu para sair. A substituição até que surtiu efeito. Eliel fez bela jogada pela esquerda, cruzou para Pablo Diego, que por pouco não marcou o primeiro. Pouco mais tarde, o camisa 11 teve mais uma oportunidade e novamente parou em Simão. Daí para frente, o jogo voltou a esfriar e com pouca inspiração dentro de campo, os protestos aumentavam cada vez mais. Na reta final da partida, quem teve a chance de sair com os três pontos foi o ABC. Felipe Garcia trombou com Kaique França e Matheus Silva. Praticamente em cima da linha, salvou a macaca. Final de jogo no Majestoso e tudo igual no placar. Nem o resultado e muito menos a atuação da equipe agradaram os mais de 3 mil torcedores que compareceram ao Majestoso. A situação da macaca na tabela também não melhora. E agora é ajustar os detalhes, porque no próximo domingo, a macaca volta ao Moisés Lucarelli quando enfrenta o esporte pela 12ª rodada. Não gostei do empate, acho que ninguém gostou, ninguém está satisfeito. Se você entrar no vestiário hoje, ninguém está satisfeito com o empate. Não era o resultado que a gente esperava, que a gente trabalhou. Então, não pode aceitar. A gente não pode aceitar a maneira que a gente jogou hoje. Jamais passa pela minha cabeça entregar o cargo. Eu tentei tanto por essa oportunidade para estar aqui. Esforço muito, muito. Todos os dias sou o primeiro a chegar no CT, o último embora. Escuto todo mundo, minha comissão técnica exige o máximo deles de formação, exige o máximo dos atletas. Eu acho que se pegar nos últimos anos, Ponte Preta na Série B ou no Paulista da 1ª Divisão, todos os treinadores tiveram um pouco de problema. Tiveram uma pressão grande de torcida. Descontente com a atuação da equipe, a torcida não aliviou após o apito final. Protestos contra o treinador e também contra o presidente marcaram uma noite que tinha de tudo para terminar feliz. A torcida tem o direito de cobrar sem violência. Que foi exatamente o que aconteceu, sem depredar o patrimônio do clube, sem agredir pessoas. Nas arquibancadas, vaiando, exercendo o seu direito de fala. E depois do jogo também protestando dessa maneira. Sem violência. A torcida está no direito dela de cobrar, porque não está satisfeita com o trabalho que está sendo apresentado. Vamos debater aqui. Eu começo com você, Gleger, que esteve na transmissão de ontem do Leandro Boles pela Rádio Bandeirantes. Achou o quê do jogo? O jogo foi horroroso, né? O jogo, tecnicamente falando, deu sono, acho que, no torcedor. Tinha pouco mais de 3 mil pessoas no Majestoso. Mas, assim, agora é o seguinte, a gente tem que também ter um pouco de coerência. E, claro, que não isentando ninguém da culpa, porque, tudo bem, o time ainda não está na zona de rebaixamento. Mas, assim, a situação é realmente complicada. E era um jogo, 3 pontos para a ponte, cara. Isso daí era fato. Agora, será que o treinador, ele chega no vestiário, ou chega na preleção lá no hotel, ou chega durante a semana? Nós vamos, nós não vamos com intensidade, hein? Nós vamos com lentidão, né? Nós vamos errapar-se. Gente, o que tem que ser cobrado também, eu acho que a cobrança em cima do treinador está certa, a cobrança em cima da diretoria está certa, mas a cobrança em cima do jogador também tem que existir. Porque ontem foi uma vergonha o que jogou o seu Matheus Jesus, foi uma vergonha o que jogou o seu Cássio Gabriel, foi uma vergonha o que jogou o seu OJ. E, assim, o jogador também tem que ter o percentual dele de responsabilidade. Porque é ele que vai para o campo. Tem muitas vezes que é determinada uma coisa dentro do vestiário, durante a semana, que lá dentro do campo, o jogador percebe que aquilo não vai dar certo, mas por aqui vai dar, e ele faz. E ele executa. E dá certo. Só que o cara precisa querer, o cara precisa correr. Sabe por que o ABC ontem teve mais chances do que a ponte? Porque, tecnicamente, é limitadíssimo o time. O time da ponte é muito melhor tecnicamente do que o ABC. Agora, os caras correram pra caramba. Se dedicaram, tiveram intensidade. Mesmo com a limitação técnica ruim, os caras se superaram na vontade. E aí não dá, né, meu amigo? Aí, como é que você vai cobrar? Ah, mas o cara tem que cobrar dentro do vestiário. Pô, mas é o que eu disse no começo do meu comentário. Será que o treinador chega lá, viu? Nós não vamos correr muito hoje não, hein? Ó, hoje nós não vamos ter intensidade. Hoje nós vamos entrar no sono. E foi o que aconteceu, pô. A ponte jogou, sabe quantos? Sete minutos de jogo. Os primeiros sete minutos, opa, né? A ponte tentou, tal. A gente percebia. Dali pra frente. Depois daquela bola no travessão que acerta ali o Junior Todinho, dá aquela paulada no travessão. A partir dali, sumiu o time da ponte. Aí ninguém mais jogou futebol. E não dá, pô. Aí não tem como. Aí você tem, claro, você tem como. O treinador, que é o culpado. Porque é muito fácil você botar o treinador na cruz e ficar jogando pedra, né? Sai o treinador, vem outro. Aí faz a mesma coisa. E é assim que funciona. Essa é a cultura do futebol brasileiro. Então, a responsabilidade é dos jogadores também. Esses caras têm que ser chamados à responsabilidade. Sabe o que tem que fazer ou não? Manda treinar separado. Vai ter, ó. Você não quer? Vai treinar lá em Jaguariúna com o Sub-20. É isso que tem que fazer. Pra ver se os caras acordam. Coloca a molecada pra jogar. Pô, porque não dá, meu amigo. Não dá. O jeito que foi ontem. Cara, do jeito que os caras jogaram ontem. Ah, Batista, ó. Eu, como ex-atleta profissional, se eu tô lá como atleta nesse elenco, o pau tinha cantado dentro do vestiário ontem. E pra você, CH, a atuação da ponte empate em casa horroroso 0x0. Então, Batista, eu sou da linha que também acha que todo mundo tem que ser responsabilizado na mesma medida, né? Agora, nitidamente, esse grupo não responde ao comando do Felipe. Não responde. Então, você tem dois caminhos. Ou o Felipe começa a dar oportunidade pra quem não jogou ainda. A ponte contratou sete jogadores aí na janela, oito. Tem que tirar os acomodados, quem não tá correndo. E mudar, e correr o risco pra mudar. Fazer o que o Luxemburgo fez no Corinthians. Ele chegou lá, pegou a vassoura e fez assim, ó. Mandou doze. Doze. E tem que aguentar a marimba. Agora tem peito pra fazer isso? A diretoria vai deixar ele fazer isso? Porque é isso que tem que ser feito. Porque você fala uma vez. Você fala duas. E o que aconteceu ontem, quem ouviu meu comentário ontem e antes de ontem, sabe o que eu falei. Isso pra mim não é surpresa nenhuma. Porque os caras não querem. Não querem. Desculpa assistir o jogo. Eu comecei a pensar, poxa, será que o professor Alan Aldeu deu um nó tático do Felipe Moreira? Nada, Batista. Nada. O ABC correu um pouquinho mais que a ponte. Olha que não correu muito também, viu. Ou resolve esse problema. Fala assim, o técnico é o Felipe. Perfeitamente, Felipe. Então, você vai morrer abraçado com os caras aí que estão ferrando o seu trabalho. Os caras não estão correndo. Ou você toma uma atitude ou você vai cair. Não tem jeito. E você não é o único culpado. Nós estamos falando aqui todo dia. O elenco da ponte é fraco. Ponto. Agora, uma coisa é ser fraco. Outra coisa é não querer, não correr, não se dedicar e não estar afim. Esse grupo é ruim e não está afim. Ou você toma uma atitude. E qual é a atitude? Mexe no vespero. É ali que você tem que mexer. Mexe no vespero. Tira os caras que todo mundo sabe quem são e bota a molecada para jogar. Pelo menos, a torcida da ponte, Felipe, você sabe muito bem. Melhor do que eu. A torcida da ponte não aceita essa indolência que o seu time está demonstrando. Ela não aceita. Ela aceita que o cara seja perna de pau. Ela aceita que o cara perca a gol. Agora, quando o time não corre, quando o time não é intenso, a torcida não aceita. Ou você toma uma atitude ou você vai morrer abraçado com esses caras aí que não estão respeitando a tradição e a torcida da ponte. Olha, a pergunta do nosso repórter Vinícius Abarca na coletiva de ontem foi com relação ao Novo Horizontino. Porque, desculpa, o time da ponte está tendo dificuldade para se adaptar na Série B, embora tenha feito um grande campeonato. está na Série A2, mas é um outro campeonato. E o Novo Horizontino? Essa foi a colocação. O Novo Horizontino foi vice-campeão, perdeu para a ponte. Perdeu nos pênaltis, mas perdeu para a ponte. E o Novo Horizontino está fazendo uma campanha de G4, beliscando, inclusive, ali a vice-liderança da competição. O time é o mesmo? O time é o mesmo. Até o Felipe Moreira respondeu o seguinte, que o Novo Horizontino fez contratações pontuais. E tem um elenco que gira mais. E tem um elenco que gira desde a Série A2. Exatamente, foi isso que ele disse. Ele disse também que a base é a mesma, mas o que o Gleger falou é verdade. Os caras de regra 3, Batista, os reservas são outros. Ele tem mais opção. O Eduardo Batista tem mais opção. É diferente da ponte. Mas isso é suficiente para explicar? Nem no banco estão ficando e não estão entrando. Então, não é desculpa. É que eu acho que não dá para comparar. O elenco do Novo Horizontino é melhor qualificado do que o elenco da ponte. Falando de elenco. Mas o melhor qualificado foi vice-campeão, hein? Perdeu para a ponte. Perdeu para a ponte a Série A2. Tomou 3 a 0 na primeira fase. E os dois estão disputando o campeonato brasileiro da Série B. Não se esqueça que a ponte ganhou o jogo no pênalti, hein? Não esqueça disso. Mas ganhou. Mas ganhou, né? Não foi o Novo Horizontino que foi campeão. Quem foi campeão? A ponte com justiça. Eu não estou tirando mérito. Eu estou dizendo algo que tem que se analisar. A análise tem que ser no todo. No todo. Não adianta individualizar. Ele tem o que fazer. Você, por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente... Vamos colocar aqui para discutir, colega. Você fala também a respeito. Tira o Gé do time. Tira o Elvis do time. Tira o Pablo Diego do time. Tira o Mateus Jesus do time. Imagine que esses não vão jogar mais. Qual seria o seu time, por exemplo, no lugar desse... Mas só que em cima disso que o CH está dizendo, hoje para a ponte, hoje, né? Claro que lá atrás não. Mas hoje, se tirar esses três, é melhor para a ponte. Porque os caras não estão jogando. O time da ponte é bom, ganhou do Novo Horizontino, ok, beleza. Mas por que o Novo Horizontino está lá em cima? Porque os caras estão jogando. E esses caras agora não estão jogando. Bom, o Mateus Jesus está jogando igual ele estava jogando na Série A2? O Elvis eu não tiraria do time. Porque o Elvis, ele atua... Ah, o Elvis não tem velocidade. Mas ele não é jogador de velocidade. Ah, o Elvis tem que correr. Mas ele não é jogador para correr. Mas não deu tempo de entrar em forma? Não tem outro jogador. Entrou o Cássio Gabriel. Aí você vê o que aconteceu. Estamos em junho, cara. Ah, eu tiraria o Gé. Ele está fora de forma até hoje, né? Tem que dar um banco para o Gé. Põe o Eliel. Pelo amor de Deus. Moleque, garoto, vai correr. Mateu Jesus. Não tem condições. É pior para o jogador ficar jogando dessa maneira. Concordo com você. Ele não contribui com o time. É melhor deixar de lado, porque é até melhor para o atleta. Arrebenta com ele, ué. Arrebenta com ele. Deixa de lado. Não quer, não quer. Então, dá um banco. Deixa ele lá no banco um pouquinho. Se as coisas não estão dando certo, você tem que fazer diferente. Porque é loucura fazer a mesma coisa imaginando que vai ter um resultado diferente. Não vai. Então, ah, mas o banco é ruim. Mas experimenta. Tenta. Põe aí os caras para jogar, para ver o que acontece. Esse Tales que chegou aí. Põe, dá um pouco mais aí. Esse Paulo Baia jogou duas partidas, nunca mais foi apresentado. Nunca mais foi aproveitado. Ô, Batista, puxa do sub-20. Puxa do sub-20. Tem que fazer alguma coisa. Se repetir essa escalação, domingo contra o esporte, no majestoso, perde o jogo. Perde. Não é que vai empatar. Perde para o esporte. É verdade. Desse jeito, perde para o esporte. E a ponte vem sendo também perseguida por contusão. Veja, ontem Luiz Felipe saiu do time no intervalo, um problema no quadril. Não acredito que vai conseguir a recuperação. Entrou o Everton. Também não jogou nada, hein? Não jogou nada. Já tinha perdido o Mayulton. Jogou nada, Elice. Que saiu contundido lá com um problema no adutor. Então, veja, tem que ser colocado isso também, né? O elenco é curto, não é tão qualificado e ainda tem essa dificuldade aí com relação à contusão. A ponte está próxima de ganhar um reforço, que é o Everton. Atacante que já está recuperado. E o Fraga, volante que também é muito bom e está em recuperação. Pode ser que, antes mesmo da janela de transferências, a ponte consiga aí ganhar dois jogadores. Mas tem que fazer alguma coisa diferente, porque senão a torcida não aguenta. A ponte teria que vencer o ABC. Oito derrotas no lombo do time do ABC. Ganhou um jogo só contra o Tombense, ainda com um gol contra. Em casa, a ponte, se não dá na técnica, tem que correr. Fora de casa é uma outra situação. Agora, em casa, não poderia apresentar um futebol modorrento, macambúzio, surumbático, embezerrado, taciturno, da maneira que apresentou. Olha, quase demencial. Quase. E quer que eu falo? É por isso que nós estamos falando isso. Porque o DNA da ponte, qual que é? A raça. Pô, desde quando eu jogava, cara. Pô, enfrentar o time da ponte, jogando principalmente do Magistro. Meu Deus do céu, cara. Os caras comiam a bola, né? Era aquele famoso sangue nos olhos. Mas, poxa vida, aí é duro, meu. E se não tiver isso no futebol hoje, que é muito mais competitivo, e se não tiver vontade de superar na vontade, vai acontecer o que aconteceu ontem. Acho que não precisa explicar isso pro Felipe Moreira, né? Ele sabe melhor que todo mundo. A torcida não aceita esse comportamento do time. Não aceita. Não aceita. O cara pode ser até perna de pau, mas não correr, a torcida não aceita. Isso aí não é Felipe Moreira, isso aí não é Marco Eberlin. Isso aí são os jogadores. Se não tá querendo, tira. Aí sim, entra o papel do treinador. Eu já cansei de falar aqui que o treinador, ele tem uma influência muito pequena na vitória e na derrota, mas ele tem uma grande influência na escolha das peças. A influência é de 80% na escolha das peças. Aí o trabalho é o trabalho do treinador. Então, vamos lá.